Olha isso velho, tanto de gente, todo mundo olhando o seu carro, tem Lamborghini e Ferrari, os caras estão olhando o seu carro Vê que essa merda quando você acelera faz 3.3 Caralho cuzão, da porra E aí gatão, como é que você tá? Como que estamos? E aí jovem? E aí cachorro? Beleza? Gostou? Olha já começa aí no vídeo aí gatinho E aí mano? Bom dia É dono de jump né velho? Então quer dizer que você nunca andou num Siena 4x4 Siena 4x4 é foda Nunca andou Ainda mais tão bonito assim, você mexeu em tudo no carro velho Pra ser bem sincero, o freio já é brimbo original né? É tudo montado, é tudo original Aí a pinça você colocou, pintou Não, já é dessa cor mesmo É dessa cor? Aí as BBS é original, os Neovinha não é né? Os Neova não Os Neova não é né? Que medida que você tá usando aqui, não dá pra ver? Cadê? 255 Tá porra, deve fazer uma curva absurda né? É gostosinho pra fazer track day O capô é esse ou é o do Hally Art? O capô é esse mesmo A entradinha de carbono, você meteu o gatinho Que é um pouquinho mais Mais altozinho o scope É um pouquinho, a outra é meio rápido O intercool dele também fica aí? Igual no Subaru? Não, fica aqui ó Lá ele é pra o que? A entrada de ar de lá? Entrada de ar é só pra... Ela vai direto pro catalisador Coletor e catalisador Olha lá, que daorinha É muito pra caralho esse farol né mano Eu adoro esse farol O que é o da Aliexpress né? Pior que assim, eu peguei o carro e ele já veio montado com esse Antes eu tinha um Lancer que era um Lancer bem manco Era o CVT Daí um dia eu troquei pra um Z Fiquei com saudade do Lancer Incrível que pareça mesmo, sendo um manco Sério? Por que? Aí eu peguei o Evo Conforto? Mas eu gosto de fazer Track Day Quando eu fui fazer Track Day com o Z mano O Z tava feito pra Drift velho Z tava feito pra Drift Pra Drift era a melhor coisa que tinha Era gostoso mesmo Quando eu fui fazer um Track quase matei até um fotógrafo De lado não sei nem Na porra Aí a placa na lateral que todo o Lancer coloca Colocou o Stonehook aqui Olha o Stonehook molho rosa aí Tá meio cagado com isso daí Tá meio... Já desgastou né? O Evo entrega aqui é Evo por causa da lateralzinha aqui né? Que aqui não tem como adaptar se não É um trabalho da porra pra você poder trocar É massa e fibra né se... Ah mas aí... Essa gira não faz só pra usar pra você ver Por que gato? Essa lanterna aqui é igual do Hold Hum... Que bonito é pra caralho né véi Que é do Hold é frito assim mesmo Nossa senhora achou nada né? Essa daqui é a do... 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 na pódio, tá caro pra caramba, nossa senhora, tô louco pra trocar os bico, bomba, passar pro álcool, vê que essa merda quando você acelera faz 3.3, e a galera, saiu uns vídeos pra trás aí que a gente gravou com uma mina no Opala, e aí a galera tava zoando com o Opala e bebia viagem, pega o Lancer fazendo 3.3, olha o Opala japonês, 4 cilindros pra ser chamado de Siena, parece um pouquinho, só essa parte aqui ó, já entrega já, Siena, as duas portas aí e a parte de cima, esse cara é foda mano, a Fiat podia ter copiado outro carro né mano, e onde você jogou com o carro mano, você falou igual a esse track day? Andei uma vez na aldeia, e por enquanto só, nem marquei tempo, só dei uma voltinha pra brincar, aquele dia que eu te encontrei lá do, que eu andei com o Subaru do Picolé? Ah sim, que eu te enganou aquele dia? Eu dei uma voltinha só, mas o, aí eu nem marquei tempo, aquele dia que eu vi. Aquele dia o Subaru tá legal. Mas dá um pipoco, a gente acabou não usando o vídeo, mas a gente gravou ele, mandando uns pipocos, será as labaredas, assim ó. O Picolé é doido mano, o bichinho acelera, dá uma volta com ele um dia mano. Só se eu for buscar meu capacete lá no carro. Ó tem um aí ó, já ando com ele no esquema, tá bem aqui ó. É perfeito, eu tô com o capacete aí né, você não tirou? Não, tá no carro. Tá no carro né. Mas eu não vou usar o capacete. Bom, vamos jogar as câmeras lá pra dentro, vou dar o rolê então? Vamos, claro. Que ele veio me intimando, fala mano, você vai andar no Cienão? E eu nunca tinha andado de Evo, vamos aproveitar a primeira vez, só não quero ser atropelado antes Eu cheguei lá no evento, falei assim, ai David, daora, você nunca andou de Evo? Ele nunca andei de Evo. Ela tá brincando, vai andar de Evo agora. Tem que ver qual é a brigada do Evo. Quando você veio de lá pra cá, eu olhei de longe, eu não tinha reconhecido, eu falei, caralho, o carro tá lindo. Aí na hora que eu vi que era você mano, todo mano. A Avenida Europa é foda né. Todo mundo do poço saiu, tava filmando a Ferrari e saiu pra ver você, cê viu? Pô, sério, não vi. A Ferrari tava, a Ferrari amarela, a Barba filmou. Aí todo mundo saiu. Super Charger hein. É. Era um outro? Era um outro, certeza. Caralho, velho, isso aqui é só nos cachinhos. Bom, vamos jogar as GoPro lá dentro? E aí você vai gravar aí. Tchau, tchau. O Diego Iga comprou um desse né. Passear na nave agora, é bom também. Dá aquele rolê né, vai. E esse cafezinho quentinho? Não, valeu. Tá saindo até fumaça, olha. Aí tá bom hein. O Diego Iga comprou um desse. O Diego Iga comprou um descinto, se não me engano. Essas linhas aqui você que mandou colocar, laranjinha. Já veio quando eu comprei o carro. Eu comprei esse carro praticamente montado. Olha isso velho, tanto de gente. Todo mundo olhando o seu carro. Ah porra. Ha ha. Eu fico legal. Tem Lamborghini e Ferrari, os caras estão olhando o seu carro. Eu acho legal que mano, esse carro, todo mundo olha que gosta de carro. É a galera que gosta mesmo. É, os Gearhead mesmo. É uma Ferrari. Tem radar aqui? Não. Olha que da horinha. Vamos dar 15%. Caralho, viado. Olha o farol. Meu Deus do céu. Essa porra é muito forte velho. E o bagulho do 4x4 não distraciona nada. Você viu que da hora? O bagulho não distraciona nada. Quantos camadas você sabe que tem 360? O Josué da Sodeiro falou que tem 360. Caralho, vai ter mais. Cara, quando deu um acelerão com esse carro, a primeira vez que eu peguei, eu falei, mano. É ele. Tá louco, é ele mano. Ainda mais eu sei que teve o Lancer né. Eu tive o Lancer, mas o pessoal falava, é bem diferente. Eu falei, ah não deve ser. Olha o cortador de grama lá. Você usa o carro no dia a dia não né? Não, eu tenho. Cai louco, muito caro manter velho. Tem um carro velho pro dia a dia. Ah esse aqui é pra curtir no final de semana? No final de semana. O Pipoco você programou só pro S? Não, ele faz todos. Em todos. Mas é onde tá aquela meriva preta, eu adoro mais ou menos. Caralho, tá parecendo um golpe já. Estranha que os rupzeiros só fazem isso né. É pipoco pra tudo quanto é lado. Ele é de S3 né. S3 vem de fábrica, caralho, essa porra. S3 é muito louco também mano. Eu adoro essas coisas. É, tudo viado aqui. Os caras ficam tirando foto aqui. Tudo viado? Eles não tão mesmo. Gravando pra fazer canal pro YouTube né. Ah, os canal do YouTube só tem viado. No YouTube só tem viado. Só viado né. Só viado. Não conheço um hétero. É, eu ouço né mano. Por isso que os caras trabalham tanto. Onde é que tem um lugar da hora pra gente ir? Marginal mano. O melhor lugar pra dar rolê é marginal. Brincar de entretenimento né. É entretenimento pessoal falando. Só vou te pedir pra você não passar do limite da via tá. Ah, demorou. Pra não. Olha os DS3, olha a cortezinha. Esse mini, o laranjinha ali. É a coisa mais louca que tem velho. Esse maluco ele é muito 3 andando, Rafinha. Eu tô de marca pra gravar com ele faz meses, só que anos na verdade. Só que sempre entrou pandemia e um monte de coisa com aquela confusão, tá ligado? Aí é meio complicado. Esse dá uma melhorada agora. Ah, agora vai. É 6 marches esse carro né? 6 marches. Dá pra desligar a tração dianteira dele não? Tem assim, aqui no câmbio tem alguns modos pra pilotagem. Tem grama, asfalto e neve. Deve ser muda aqui. Ah, mas aí ele não chega a desligar a tração né? É, ele dá uma... Ele deve só proporcionar. É, ele proporciona. Sei lá. O que eu gosto desse carro é o interior dele, eu acho muito bonito mano. Eu acho da hora que ele é muito bonito. O primeiro lancer que eu mandei era o CVTzinho do homem Romeo, cara. Nossa, que bagulho, atenção. Eu tive um CVT mano, é um carro da hora pra caramba, pra conforto. Foi aqui que o cara matou a Porsche. Foi o Petrohead bateu aqui, a Porsche e o Civic. Foi bem aqui onde a gente tá agora. Os caras ficam tudo aqui pra ver os... Os caras passando. Quem vem muito aqui, até além do Petrohead e tal, o Thiago Romano. Todo domingo de manhã ele tá aqui tomando café da manhã. Tá aqui mano, que cara muito da hora. Gente boa hein mano, humilde pra caralho. Não tô conseguindo trocar uma ideia com ele, mas eu estou de meira. Pelo que ele faz, o moleque é da hora pra caramba. É bem humilde aqui. Você é um moleque da hora pra caralho mano. Meu moleque, você deve ser mais velho do que eu né. Tá bem provável mano. Quanto você tem? Eu tenho um 22. Tô com 29 cara. Um pouco mais velho. Acho muito da hora o que você faz, mano. Pelos outros, sabe? Aqueles eventos lá. Ah, tem que aproveitar a mídia né mano. Acho muito da hora velho. Tem que aproveitar a mídia que eu tenho né. Senão... Não adianta muito. Porque não tem radar? Aqui mesmo? Não, aqui é de boa. Só que quer ver ó. Isso aí, pegar... Aqui mesmo nessa faixa. A gente vai por dentro. Por que não? Direita, direita. E aí a gente vai pegar... A próxima à esquerda. Aí a gente entra na express. Mas o carro derra pra porra mano. Olha que da hora que ele faz. Ele joga a traseira? Não. Mas por que isso? Por que que ele joga a traseira? Eu que joguei no volante. Puxa, nunca vi um carro 4x4 sair traseiro assim velho. Ele sai gostosinho né? Gostosinho. Ele só escorrega um pouquinho e volta. Seu pai não tem medo de deixar o filho acelerar assim? Ele gosta. Ele é retardado que nem eu. Ele tem um apala turbo. 4 cilindros também. Todo mundo xinga ele porque é 4 cilindros. É gostoso o carro também. Aqui pode enterradar não. Não se você vai passar na velocidade né? Não, isso aqui é entretenimento. Não é? É. Uma bloca da horinha né? Pra caralho. Pô, o bagulho tem um torque na porra velho. Eu tô de quarta marcha. Eu tô de duplimando. Bom, a troca de marcha dele é absurda hein. O bagulho não chega a perder velho. É? O bagulho não tem perda. Ele mantém linearzinha. Tá, 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 tá. Esse pai é melhor do que o DSG mano. Porque o DSG ainda tem uma perda. Tem uma perda. Tem uma perda de 3, 4 e pouquinho né? Cara, o bagulho é bonso demais né? O que eu me impressiona mais, o que eu mais impressionei com esse carro foi o câmbio. O câmbio é foda. Só que tem que ser, tem que colocar aquele tropicalizador. Que é pra... Por causa da temperatura. O câmbio é feito pro... No geral. Aí no Brasil é mais quente. Aí então ele acaba dando problema por super aquecer. Aí a galera coloca como se fosse um mini radiador assim só pro câmbio, tá ligado? No CVT a pessoa adapta muito a isso. É mesmo? Bastante. Tem até um recalho de fábrica dos CVTs que vem com um coolerzinho. É certo. Aqui tem um coolerzinho que vai pro óleo de câmbio. Caraca. Isso aqui já vem com um coolerzinho também. Mas é original. Aí tem as adaptações. Aí você vai gastando dinheiro. Depende do que você vai usar o carro mano. Pelo que eu vi no vídeo do Diego Higa. Ele tava falando que esse carro. Esse câmbio, o SST. Ele não aguenta muito launch. Mas andando o câmbio é maravilhoso. O câmbio é muito bom desse carro. O que gasta nesse carro é a embreagem. É? É a embreagem. A embreagem vai pro saco. Se você ficar forçando muito. O do Rally Art é mais ainda. Porque o do Rally Art você não tem a opção super esporte. Vira esquerda aqui. Ah, esquerda. O Rally Art você tem a opção esporte. E o normal. Aí a... Muda a pressão da embreagem. Nossa senhora que manda a pressão pra embreagem. Aí o normal é 100 PSI. A... A Sport é 120. E a Super Sport é 200. Então os Evos gastam menos embreagem que o Rally Art. Caralho. Dá 50 mil quilômetros. Você tem que fazer a troca. Pode ver que tem um monte... Vai ser mó caro né mano. É caro. É uns 10 quilômetros. E tal. Uma embreagem. É as duas né. Até bom de obra. Os caralho A4 né. Mas tem uns kits aí que o pessoal... Tem aqui até no Brasil. MK Space não faz. Já vem a embreagem mais robusta. Aí você já taca potência. Aí você já começa a fazer merda no cara né. Tá. Cara 10 mil reais pra trocar embreagem é caro hein mano. Meu Deus do santo. É o câmbio do DSG. O câmbio do DSG pra você trocar é 10 pau. 10 pau. Trocar o câmbio inteiro. Aí o cara já começa a querer colocar aqueles kits dos. Aí tu vira maior. Aí não tem fim né mano. Você começa a montar um carro. Você sempre quer mais né. Sim. Isso que é foda né velho. Um pouquinho mais dá né. Um pouquinho mais dá. Não aguenta essa quebra. Foi por isso que eu parei com o Jetta. Porque eu vi que pra subir dali do DSG 2. Eu ia precisar investir muita grana. E aí eu falei mano. Deixa quieto o carro. Mais fácil ir pro SI que já era meu sonho. E aí eu gasto lá cara. Se quebrar o carro vai ser meu último dono. O SI é o último dono. Então aí não tem problema. Porque é o último dono. Bom. Quebrou. Eu mesmo vou lá. Eu gasto e eu vou usar. O foda é você investir. Compre um carro de 50. Gasta 50 no carro. E aí daqui dois anos você vende o carro. Eu tô perdendo dinheiro pra caralho. Tá ligado? Vende por uns 60. É. No máximo. Tô falando. Mano aquele SI que é do caralho também. Com o futuro dele. Os turbo são. O aspirado é fraco. O SI é aspirado mesmo. Tipo assim. Pensar como é fraco. É um carro gostoso. É. É um carro divertido pra caralho. A tocada do carro manual. Seis marchas. A suspensão do carro é um absurdo. Tá ligado? E velho. O painel. O painel do SI é um absurdo velho. Eu acho que aquele motor aguenta quando você faz preparação dele. Pra caralho. É que assim. O bloco é de alumínio. Então você tem que. Tipo. Já saber que se você for fazer. Você tem que for. Tipo. No certo patamar. Você precisa forjar o carro. E pra forjar o SI é carinho também. Comparado ao valor do carro. Tá ligado? Aí eu não sei até que ponto compensa. Mas. Tem SI andando aí com 900 cavalos. SI andando com 1.000 cavalos. Não sei se tem. Tinha um amigo meu. Andava com. Acho que era 350. Ele usava no dia a dia. Ele era corretor. Ele ia pra cá e voltava. Trabalhava. Aí ia pra arrancada. Voltava. Os caras ficam te chamando porracha toda hora. Fica mano. É foda. Já foi pra arrancada com ele? Pra arrancada não. Arrancada não fui. Deu curiosidade. Deu ser da hora ver esse carro na arrancada. Não sei quanto que viraria. Eu tenho a mesma curiosidade. Os rallyard original. Tava virando. Se não me engano. 88. Nessa casa. 9. Tava tudo por ali. O seu já tá um pouquinho mexido. Capaz de baixar uns 8. 8 não mano. 8 médio ou 8 e meio. É 8 médio ou 8 baixo. Você ia ficar entre 8 e 8 e meio. Provavelmente. Se acertar o time da largada. Aí vai. Tem pra estar com o alto alto. Não. Susana. Não. Deixar o alto 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 alto. Caralho, o pipoco é absurdo, viado. Já deu problema com a polícia? Não. Faz o espirpoco? Faz o espirpoco. Não, o radar é aqui, olha. Ele vem aqui e não vem, então. Não, mas tá na velocidade, tá de bom. Ele não baixa do... Ele vai baixar, vai dar um... Aqui você vai entrar à direita. Tem uns motores que ficam cheios. Caralho, cuzão. Eita porra! Mano, você fica cheio, você quer dizer? Caralho, fogou esplendido demais. Aqui à direita. Esse esfreio, Brave, é muito bom, né, mano? Dá pra ver que se você precisar frear muito mais, o carro ainda tem freio pra caralho sobrando. Qual que parece uma batedeira, parece que tem alguém lá fazendo um sambinha lá atrás. É uma banda de boca. Aí vai liso. É uma banda de boca. Você anda de boa, quanto que esse carro faz? Na gasosa, na pódio? Ah, vai de boa. Que nem dirige um Célio. E quais carros você já acelerou contra esse aqui? Esse aí, bom, foi uns... Up já foi uns 500. Up, up, eu achei que tá de Ferrari, né, caralho? Up, nossa, toda vez eu ver ele tem um up... Nunca... É, a direita que ele... Não, vai retal, vai retal. Será que tem um up forte com o que eu trabalho, mas... Não deu pra ele, não... O up, talvez, até certa velocidade ele vai conseguir andar perto. Dá mesmo. Tá no lugar. Agora, em curva aí, em final, dá. O Evo tem muito mais aerodinâmica e muito mais carro pra fazer curva. Ela dá hora pra poder... Tem que fazer logo, cara, e pegar um... Tem que pegar e ir lá em... Esse carro em turno lá, que vai desenvolver bem. Só que os pneuzinho, hein, vai pro saco, velho. Vai pro saco. Porque lá é muita cola, velho. Você vai gastar os pneus pra burra. Já saiba disso. E freio. Ah, mas freio, né, mano? Pastilhazinha, a gente tá acostumado, velho. São ossos do ofício, mas... O pneuzinho da doca é quatro, né? Ele come por igual, parece. Tipo assim, ele come... Atraseiro ele come um pouco mais. Mais rápido, mas... Os quatro vai conseguir. Também você fica jogando o carro pra sair um pouquinho, cara. Igual que você vai comer mais. Eu sou civilizado. Eu sou o companheiro de sucesso aqui. Aham. Todo mundo, o vídeo inteiro, percebeu isso. Fica tranquilo, viu? Taíse, ninguém duvida de você, não. Eu quero filmar a reação da galera na hora que a gente passar no posto, né? Ele vai sair foguinho do rabo lá, cara. Pra ele ver. É bom pra ficar na capa, né? Pra ficar na capa aí. Eu tenho uns videozinhos saindo... De dia? De noite. Gostou de andar de um Evo? Era o que você esperava? Era mais? É mais, é mais. É que assim, como eu já gosto de andar de Evo, eu penso bem nos carros. Então, tecnicamente, a expectativa, você já tem um ponto de como que vai ser. Mas esse carro é muito gostoso, velho. É muito gostoso. O foda é que tá muito caro, né, cara? É... Eu odeio sorte que eu comprei antes de começar a subir pra caramba. Não. O meu SI eu paguei 34,5. Hoje, tipo, os carros do estado do meu, quando eu comprei, os carros tá pedindo 42, 43, tipo, fácil. Você olha proporcionalmente, é coisa pra caralho, velho. Tipo, aumentou, mano, 15, 20%. Tá falando baixo, porque eu não vi nenhuma baixa desse preço aí, não. Não, é que o meu tava, tipo, com a pintura queimada e tava sem embreagem já. Só que, tipo, a pintura eu vou envelopar, então, foda-se. E a embreagem eu não vou usar. Eu vou trocar, colocar o cabelo automático, então. Quando eu vi, falei, ótima oportunidade, né, velho? Ação, problema simples, entre ações e o nome. A pintura queimada é bom que tá queimada, que você vê que o carro não foi batido, né? Não, mas assim, o motivo de eu ter escolhido aquele, assim, em específico, eu tava procurando há muito tempo. É porque aquele nunca teve preparação. Nunca teve, tipo, nem a Honda. A Honda tava deixando log no carro. Nunca teve nada. E o carro nunca foi batido. Aí você pega, mano, o carro que não foi preparado, não foi batido. Hoje em dia vai ter que dar mais o SI, na verdade. Nossa senhora, velho, mosca branca. Eu falei, ah, velho, foda-se, eu vou comprar, velho. Eu vou comprar essa porra, foda-se. Ó, 24. Vai. O bagulho tem mó raba bonita, né, velho? Que raba, hein? Nossa senhora. É, sim, você tava falando da mulher ali, não pegou na câmera. Qual o nome dela? É, o Laís. Laís, eu tô aqui pra provar. Ele tava falando da menina que tava ali. Era uma... Eu não vou falar de mulher agora. Também sou cadastro, se quer. Tinha que aguentar também, Dub. Para, velho. O rabo da M4 é maravilhoso, velho. Uma das traseiras mais bonitas que tem. Eu gosto da M2, mano. A traseira da M2 eu acho muito bonita. M2. Ele também é legal, hein, mano? Eu achei a M4 mais da hora, velho. Caramba, hein, mano. A gente precisa juntar dinheiro, hein. Nossa, se eu tivesse dinheiro, eu ia ter cada merda, mano. Eu acho que eu não peguei uns caras assim, não. Eu falei pra mulher, se eu vier na loteria, eu ia comprar um galpão enorme, só com um quartinho. Aí eu ia colocar todos os meus carros no galpão, foda-se. A gente dormia no quartinho, ó. Caralho, velho. Porsche, Golf, a ferra amarela que a gente gravou lá. Isso aqui é o que? O carma guia? Não. Tem carro que é esse, não. Uma M4 tá fácil a vida. Aqui a Harley Davidson, pra quem não conhece. Aqui a BBS, aqui a Lamborghini. Olha, velho, conversível, mano. Olha esse SVJ. Parece um nardo grey fosco, não parece? Mano, porque é muito ruim. Tem outra laranja ali do da... É um lugar de pobre aqui, né? Você vê que aqui... É humilde. O pessoal aqui tá todo mundo passando fome, tá? Humilde. É que a policial aí, gente, é um empolgão. Cadê o... Ele fica na frente do posto, do lado de lá. Todo mundo te alinhando, olha. Todo mundo pagando pau. Caralho, desgraça. Tava olhando pro lado, quase torcendo o pescoço, velho. Por onde que vai pro lado? Direita, direita. Tô com calmo, moço. Tô com calmo. Relaxa, eu tenho isso aí, né? A M4, depois que você acelerou, ela ficou até com vergonha e ficou quieta. Tem que vergonha ali, né? É, aí mete o... É a policial. Deve ser comparado, lembra? Aí vem o amor. Eu sei que eu tô errado, eu sei que eu tô errado, eu sei que eu tô errado. Voltamos ao ponto de saída. Matendo esse acorde aqui dá nada não, né? Dá nada. Não é meu, tá caro emprestado. Ah. Foi me esvoar esse erro. Gatão, obrigado pelo rolê, parabéns pelo carro. Eu queria agradecer, mano. O babulo tá do caralho, velho. Que rolê da hora. Gostou mesmo? É verdade? Ué, mano. Essa STZ eu representou, velho. É o primeiro câmbio que eu vejo que é melhor do que o do ESG, eu posso falar. Sério? É um bagulho absurdo. E o carro tá forte, né, mano? Você tá louco. Bom, rapaziada, tamo junto. Todo dia tem vídeo novo, se inscreve aí no canal. Tamo junto. E é nóis. Tchau. Música